Música Dia de sol e ótimas trilhas para encarar o 4x4. Os três eventos off-road, Suzuki Off-Road, Suzuki X-Tram e Suzuki Day reuniram os apaixonados por aventura na capital paranaense. O Suzuki Off-Road é um rally de regularidade realizado por estradas e trilhas, onde o objetivo é manter-se dentro do tempo e velocidade estipulados pela organização do evento. Ed Paulo Gonçalves Ferraça e Valéria Veiga da Silva saíram de Santo André, São Paulo, e viajaram até Curitiba para disputar a prova querendo ver os amigos e colocar o carro na lama e usá-lo do jeito que ele foi feito para ser usado. Já os amigos Antônio Noberto Wielewski e Carlos Kayamoto Uiemura aproveitaram a prova perto de casa para participar pela primeira vez com o Jimmy, que surpreendeu bastante por ser um carro forte. Quem subiu ao lugar mais alto do pódio foi o casal Suzana Veloso Rodrigues e Juliano Márcio Rodrigues, que nas duas últimas provas tiveram alguns problemas. Eles acharam a prova difícil até pelas características do percurso, com muita subida e descida. Uma prova 4x4 radical repleta de desafios. Assim é o Suzuki X-Tram, que tem um percurso feito para aqueles que gostam de encarar as dificuldades e testar o limite dos carros. E para quem pensa que a prova é estritamente masculina e está enganado, Camila Sandrini, de Curitiba, fez sua estreia na competição no volante do seu Jimmy. A prova foi bem dura, com bastante erosão, mas com certeza bem divertida, e que possibilitou aos competidores sentir emoção e adrenalina, além das paisagens serem muito legais. Os campeões da prova foram Fernando de Almeida Gonçalves e José Gonçalves, que subiram ao topo do pódio pela segunda vez. No dia 27 de agosto será realizada uma etapa do passeio 4x4 Suzuki Day em Campos do Jordão, São Paulo. A inscrição será a doação de dois brinquedos novos para apoiar o projeto Criança Feliz, e será aberta no dia 1º de agosto no site www.suzukiveículos.com.br. Fique atento, as vagas são limitadas. E a próxima etapa do Suzuki Off-Road será no dia 3 de setembro em Goiânia. As inscrições podem ser feitas a partir do dia 8 de agosto.